Abertura 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 O senhor de cinquenta e sete anos de idade que é pedreiro, mora no bairro do Jardim Santa Eleza. Segundo informações do seu filho de vinte e cinco anos de idade, o seu pai deu entrada em uma unidade médica aqui em Rio Claro nesta semana e foi liberado em seguida. Ele foi atendido na unidade médica por problemas no pulmão. Só que ontem, no comecinho da noite, um vizinho encontrou esse senhor de cinquenta e sete anos de idade, o pedreiro, morto na residência. Segundo informação de documentação da UPA do Cervezão, há mais de vinte e quatro horas que o pedreiro estava morto dentro da sua residência e ele faleceu, tinha problemas de saúde, como diabetes, também pressão alta, fazia tratamento de hemodiálise. O corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal do Necroteiro Municipal de Rio Claro, para o exame do legista, mas a ocorrência tem que ser registrada para liberar o corpo, por isso que nós estamos passando essa informação, porque deu boletim de ocorrência. Mais uma outra ocorrência foi um caso de roubo que aconteceu no bairro Mãe Preta, na Avenida 1MP, hoje, duas horas da madrugada, com esse tempo de chuva que caiu aqui em Rio Claro e a vítima foi uma mulher de quarenta e cinco anos de idade. Ela transitava com sua motocicleta Yamaha 12 SE Cor Preta e quando ela entrou ali no bairro próximo, que é o bairro do Distrito Industrial, a Vila Industrial, que dá acesso ao Distrito Industrial aqui de Rio Claro, ela foi abordada por dois indivíduos que praticamente derrubaram ela da moto, fizeram menção de estar com arma de fogo e roubaram a motocicleta da vítima. Forte Residência aconteceu na Avenida 12, aqui próximo da região central do Rio Claro, foi ontem à noite. A vítima foi um morador de quarenta e três anos de idade, ele é funcionário público federal e casado. Ele se assentou da residência por uma hora, uma hora e meia. Quando retornou uma surpresa desagradável, ela encontrou o portão eletrônico arrombado e levaram a motocicleta da garagem, uma moto também Yamaha, só que phaser azul. Levaram também dois notebooks e levaram também dois aparelhos de televisão. Segundo informação de uma testemunha que estava ali próximo, os suspeitos, eles teriam fugido num veículo Gol Branco, no sentido que dá acesso a SP310, rodovia Washington Luiz, na saída da cidade.